Hum, olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo Bloco Social Notícias. Faleceu aos 39 anos Cícero Chaves, filho do humorista Chico Anísio e da ex-frenética Regina Chaves. Quer saber tudo? Então curte, comenta, compartilha e não esquece, se inscreve no canal Bloco Social Notícias. Oi gente, morreu nesse domingo 4 no Rio de Janeiro Cícero Chaves, de 39 anos, um dos oito filhos do humorista Chico Anísio, que nos deixou em 2012. Filho da ex-frenética Regina Chaves, Cícero Chaves de Oliveira Paula, era produtor musical e DJ. Segundo amigos, ele teve um mau súbito na madrugada do sábado 3 para o domingo. O enterro aconteceu nesse último domingo no Rio de Janeiro. O ator Nízio Neto, irmão de Cícero, fez uma postagem no Instagram. Diante de um cenário macabro que vivemos, com milhares de mortos sendo encegadas em nossas caras diariamente, deparo com a ida repentina do meu irmão tão amado, aos 39 anos, e é muito devastador. Vários famosos também comentaram, lamentaram a morte de Cícero nas redes sociais, que partiu super jovem, 39 anos. Aproveita, manda sua mensagem, curte, comenta, compartilha. Bloco Social Notícias.